E aí, galera? Uma pergunta aqui pra vocês. Onde que tava esse bando de desocupado do Movimento Sem Terra? É engraçado, né? Há quatro anos ninguém via, ninguém sabia. Onde eles estavam, o que comia, onde dormia? Só agora ficaram sem terra? Só agora que o pai da criminalidade, o bandido maior, ganhou? É assim que funciona, né? O bandido ganha, aí os filhos pilantra, como ele mesmo fala, né? Os chupim já tá aí na rua pra pegar o que não é de vocês. Pra pegar a terra dos outros que os outros construíram e conquistaram com muito suor. Coisa que vocês não sabem o que é. É um bando de vagabundo. Isso sim, é vagabundo desocupado. Porque ninguém quer trabalhar, ninguém quer estudar, ninguém quer nada. Só quer ganhar as coisas, pegar as coisas dos outros. Isso é o socialismo, né? É a diferença imensa do trabalhador e do vagabundo. Do pilantra, do safado, que acha que tem direito de entrar na sua casa e pegar o que é seu. Ah, porque eu tenho direito. É engraçado, vocês só têm direito. Deveres vocês não têm. Só bônus, né? O ônus não. O ônus fica com o cidadão de bem, otário, trouxa, que trabalha. Aí ele simplesmente invade a casa da gente e a gente ainda perde o direito de defesa. Que mundo que a gente tá vivendo? Que mundo é esse? Não é possível que vocês vão aceitar isso. É muita gente falando, ai, não vai dar em nada isso. E sequer faz alguma coisa pra tentar resolver. Bando de zentão. Covarde. Que tá aí, ó, de acordo com tudo que tá acontecendo e aceitando. Igual otário. A gente não. A gente tá na rua, sim. E a gente vai brigar pelo nosso direito, sim. E eu sou a favor do armamento também. Porque alguém entrar na nossa terra, alguém entrar na nossa casa, é pra meter bala, sim. Sentar o dedo. É direito nosso. A partir do momento que você entrar na casa de alguém, você invadiu a propriedade de alguém, o seu direito acabou. Aí é o direito do dono te colocar pra fora, do jeito que ele bem entender. Então, vamos acordar. Acorda, Brasil. Vamos acordar.